Foi quando a gente assumiu a Unimed Fortaleza, a empresa estava numa situação bem difícil, mas aquilo encantou, a possibilidade de trabalhar com gestão numa grande empresa. E eu me lembro que tem uma pessoa que é muito querida para mim, Dr. Sebastião Diógenes, que foi meu professor na residência, na faculdade, é um cara que eu admiro demais, eu digo que é meu pai na medicina, né? E eu, uma vez conversando com ele, ele disse, Elias, Fortaleza tem excelentes otorrinos, você é otorrino, é um excelente otorrino, mas Fortaleza tem excelentes otorrinos, e eu acho que médico fazendo gestão tem menos, e na gestão você vai conseguir impactar muito mais vidas. E foi o que eu precisava ouvir, né? Então já estava decidido, foi quando eu pedi demissão do concurso que eu tinha, do emprego lá na Universidade Federal de Ceará, e parei o consultório. E aí fiquei como gestor, comecei a palestrar também, dar treinamentos, e logo em seguida assumi a presidência da Unimed Fortaleza, de 2018 a 2022, né? Fevereiro de 2022, foi quando eu tive a oportunidade de estar à frente da Unimed durante a pandemia, eu chamo de oportunidade porque foi um período muito engrandecedor para a minha vida.